No vídeo de hoje eu vou te falar 5 alimentos que você deve evitar consumir se você já foi diagnosticado com câncer de mama. Independente do momento que você esteja no tratamento, se você ainda vai iniciar o tratamento ou se já finalizou o tratamento do câncer de mama. Esses alimentos são para você reduzir ao máximo o consumo. Na realidade, eu quero que você saiba algo muito importante. Se você está nessa fase aí com a doença presente ou está fazendo algum tratamento oncológico, você vai ver que a recomendação é excluir mesmo algum desses alimentos que eu vou falar aqui. Outros é limitar, claro, o consumo. Agora, se você já finalizou o tratamento, venceu o câncer, nenhum desses alimentos está 100% proibido, certo? Isso é importante porque os sobreviventes do câncer muitas vezes continuam seguindo regras alimentares impostas durante o tratamento. Muitas vezes vocês escutam uma variedade de pessoas, ou então ficam pesquisando no Google e encontram que deveriam parar de comer açúcar, parar de comer carne, parar de comer laticínios. Mas nada disso é verdade. Você precisa ser cauteloso com as regras alimentares que você vê aí no Google ou que são importantes a você depois do câncer. Se você quiser comer alguma comida ocasionalmente, depois de todo o tratamento do câncer, vá em frente. O foco aqui é minimizar a frequência com que você come esses alimentos. E pra quem está em tratamento, diminuir a frequência e excluir de fato alguns, tá? Então, se você puder diminuir a quantidade que você ingere um alimento, você já está diminuindo o risco da doença. Mas se você come um alimento que é ocasionalmente uma vez na vida, isso não vai aumentar de forma alguma o seu risco de câncer. O primeiro deles são os alimentos processados. Se você está assistindo um vídeo desse sobre alimentação pra quem tem câncer de mama, provavelmente você não está comendo uma tonelada de alimentos processados. Mas eu vou dizer aqui de qualquer maneira. Caso você consuma, você vai buscar comer menos alimentos processados. Quando eu digo alimentos processados, muitas pessoas pensam em fast foods. E sim, fast food é um tipo de alimento processado, mas existem outros tipos e eles podem passar despercebidos. Entenda que a grande maioria dos alimentos que a gente consome, passa por algum tipo de processamento. E isso não é necessariamente algo ruim, tá? Por exemplo, leite pasteurizado. Ele passou por um processamento, por um tratamento térmico com alta temperatura pra esterilizar, pra garantir segurança alimentar e conservar aí por um bom período. Então, muitas vezes, um processamento de um determinado alimento, ele é indispensável pra garantir de segurança alimentar, que não vai ter intoxicação. Isso não é problema. O grande problema dos alimentos no câncer é quando o alimento, ele passa por um nível maior de processamento. Com adição aí de vários ingredientes, muitas vezes ingredientes estranhos, aditivos, conservantes, corantes, acidulantes, sabores artificiais. Ou seja, são alimentos que foram alterados, utilizando métodos e ingredientes que não são comuns no nosso dia a dia. E aí, acabam atrapalhando o funcionamento do corpo. Outro fator pra que os alimentos ultraprocessados, eles sejam ruins pro câncer, é que além de apresentar esses aditivos, algumas substâncias com potencial cancerígeno, muitas vezes, são usados produtos com grande quantidade de agrotóxico e organismos geneticamente modificados, que são os transgênicos. Um exemplo é a grande quantidade de alimentos que tem como adição à soja transgênica. E uma dica super interessante é criar o hábito de ler rótulos alimentares. Quanto maior a lista de ingredientes, mais processado, ultraprocessado é aquele alimento. Inclusive, tem um aplicativo no celular que se chama Desrotulando. É um aplicativo que eu recomendo pros meus pacientes, lá do meu programa online, que ele avalia o rótulo alimentar por você, e ele é bem fácil, e você consegue baixar pelo celular. O segundo alimento que você deve comer menos, se você receber o diagnóstico do câncer de mama, é o açúcar puro. Aqui entra todo tipo de açúcar. Aquele açúcar de adição, açúcar branco, refinado, mascavo, mel, docinhos. Por quê? Porque você deve comer menos açúcar se você tiver câncer de mama. Porque é uma fonte rápida de caloria vazia. Ou seja, é um tipo de alimento que é absorvido muito rápido pelo corpo. Isso pode gerar um aumento rápido na glicemia e pode estimular um ganho de peso. Na realidade, um ganho de gordura corporal. O problema é que o excesso de peso é fator de risco pra vários cânceres. Além disso, o acúmulo de gordura no corpo é inflamatório e pode deixar seu corpo mais inflamado. Consequentemente, isso atrapalha seu tratamento. Por isso, evite ao máximo açúcar. O terceiro alimento é o álcool. Esse é proibido pra quem está em tratamento do câncer de mama. O grande problema do álcool é que ao consumir, o seu corpo vai digerir, ele vai absorver e vai metabolizar esse álcool antes de ser eliminado lá no xixi. E a metabolização do álcool acontece lá no nosso fígado. Praticamente tudo que você come, todos os medicamentos que você usa durante o tratamento, também vão ser absorvidos e metabolizados lá no fígado. E aí você está sobrecarregando o seu fígado no momento que ele mais precisa funcionar bem pra metabolizar as medicações. E não é só isso. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a IARC, alerta que não existe dose segura de consumo de álcool. Qualquer quantidade de álcool tem um potencial cancerígeno. Aumenta o risco de câncer de mama. Não só câncer de mama, mas câncer de boca, de garganta, de esôfago, de fígado, de intestino, de estômago e de pâncreas. Então, nada de álcool. Principalmente durante o tratamento. O consumo de álcool tem sido associado ao aumento do risco de recorrência de câncer de mama também. A literatura é bastante clara sobre esse assunto e foi compartilhado pela Organização Mundial da Saúde. Mas isso não significa que você nunca mais poderá beber álcool. Se você quer tomar uma taça de vinho com suas amigas ou uma bebida aí na véspera do ano novo, no Natal, dá em frente. Mas queremos minimizar a quantidade que você bebe dessas bebidas. Sabemos que sobreviventes de câncer de mama que bebem em média um copo de bebida por dia aumenta o risco de recidiva da doença em cerca de 9%. Isso é comparado com mulheres que bebem menos de meio copo por dia e aumenta o risco da volta da doença em cerca de 4%. Ou seja, ocasionalmente, se você optar por beber álcool, limite a menos de 3 doses por semana. Menos de 3 doses por semana aumenta seu risco em cerca de 4%. Mas na verdade é um aumento pequeno, tá? Se você conseguir parar completamente de beber álcool, claro, isso é a melhor dos mundos. Mas se você ainda quiser tomar uma bebida ocasionalmente, você pode se sentir bastante segura reduzindo essa quantidade, fazendo isso que eu falei. O quarto alimento para reduzir aí no câncer de mama são as carnes processadas. As carnes processadas têm uma ligação direta com o aumento do risco do câncer. O que inclui coisas como salsicha, calabresa, salame ou qualquer carne que tenha sido submetida a algo para prolongar a sua vida útil. Algumas pessoas dizem que para comprar apenas carne sem nitrato, que isso evita aumentar o risco de câncer. Mas isso não é verdade. Ainda não está claro qual o aspecto da carne que aumenta o risco do câncer. Então, por enquanto, a escolha sábia seria minimizar as carnes processadas e, se possível, cortar de vez a sua alimentação esse tipo de carne. Pelo menos durante o tratamento, corta esse grupo aí de alimentos. Bom, o último vai surpreender, tá super na moda consumir isso. Então, o quinto alimento para reduzir no câncer de mama são os motes de frutas. É como se fosse um suco de frutas com misturinhas de várias frutas. Eu sei que muitas mulheres me dizem, mas por que, Breno, eu coloco tantas coisas saudáveis nos meus sucos? Eu não acredito que possa ser ruim para mim. Veja bem, a maioria das mulheres no câncer de mama acaba ganhando peso durante o tratamento do câncer de mama. Há um problema comum, um equívoco de que você realmente perderá peso, mas isso não é verdade. Cerca de 60% das mulheres acabam ganhando peso durante ou após o tratamento do câncer de mama. E há muitas razões para esse ganho de peso acontecer. Seja pela questão emocional, pelo apetite que aumenta por causa das medicações, pela dificuldade mesmo de perder peso por causa do bloqueio hormonal. Enfim, o resultado é que você acaba ganhando peso com facilidade. A questão é que as mulheres que mantêm o peso durante o tratamento do câncer de mama, na verdade, têm melhores resultados. Isso significa que seu tratamento contra o câncer pode funcionar melhor se você mantiver seu peso adequado durante todo o tempo. E infelizmente, esmolts e sucos são uma maneira rápida de obter calorias em excesso. Que a gente consome de uma forma muito fácil e rápida, que é bebendo uma concentração alta de calorias. Então é muito fácil consumir mais antes de a gente se sentir saciado. É fácil beber algo com canudo, obter aí de uma forma líquida. Mas o problema é que você realmente não precisa de mais calorias durante o tratamento do câncer de mama. Por causa de todos esses fatores, você tem mais probabilidade de ganho de peso. O que significa que você precisa ser sábio sobre como você está obtendo suas calorias. O resultado simplesmente não é bom. Então, normalmente, eu não recomendo esmolts ou sucos para mulheres que eu oriento que estão ali com câncer de mama. Às vezes, eu vejo pessoas tão preocupadas em excluir um alimento específico ou incluir algum alimento que dizem que cura o câncer. Mas não se preocupa com todo o restante da alimentação. Toda a combinação dos alimentos no prato. Que é o que vai dar a resposta final. Na realidade, você precisa construir um padrão alimentar anti-inflamatório, padrão alimentar protetor. Que prepara o seu corpo para toda a jornada do câncer. Desde o diagnóstico ao final dos tratamentos. Se você puder não consumir esses alimentos que eu citei, melhor ainda, tá? Mas se você recebeu o diagnóstico do câncer de mama, quer aprender a se alimentar de uma forma mais saudável, mais eficiente. Eu quero te apresentar o protocolo PASE. Que é o meu programa online específico para pacientes oncológicos. Onde eu ensino a se alimentar da forma correta. Antes, durante e depois do tratamento do câncer. E se esse é o seu objetivo, se você quer comer bem. Quer ter cardápios específicos para o seu momento. E passar pelo tratamento na sua melhor forma. As vagas do PASE estão abertas. Eu vou deixar o link do PASE aqui na descrição. Você pode entrar nesse link. Vê as informações e começar hoje mesmo a transformar a sua alimentação.